Uma coletiva de imprensa foi realizada na manhã dessa quinta-feira para falar sobre o programa Saúde em Primeiro Lugar, que tem como objetivo mudar o cenário da saúde em Governador Valadares. Reformas e construções de novas unidades de saúde estão dentro do plano de ação do programa. A reportagem está aqui, pode balançar. O Hospital Municipal de Governador Valadares será uma das unidades a passar por reforma e ampliação. O prefeito André Merlo, do Partido União Brasil, deu outros detalhes do que será feito dentro do programa Saúde em Primeiro Lugar. Então nós vamos fazer uma boa reforma, principalmente no pronto-socorro, mas também ampliando salas da UTI, vamos passar de quatro para seis salas, todo aquele acolhimento ali será melhorado. Os postos de saúde, vamos ter dez novos postos de saúde, aí já é um recurso também do Governo do Estado, nos ajudando aqui, ajudando em Valadares, mas vamos reformar. Todos os postos de saúde vão receber melhorias estruturantes, né? Então a gente vai investir muito esse ano na saúde para deixar uma saúde estruturada para um próximo governo, enfim, para a população de Valadares, para usufruir da melhor maneira possível. O investimento para a área da saúde será de 50 milhões de reais, explica o prefeito. Com a concessão do Saai, entrou um recurso especial e a gente então vai investir para deixar um legado bacana para a cidade aí em relação à saúde, que Valadares precisa se firmar como cidade polo da nossa região em questão de saúde. Então nós vamos destinar em torno de 50 milhões de reais para a saúde, então ela vai melhorar a infraestrutura, mas acima de tudo, melhorar o atendimento, humanizar o atendimento, qualificar, capacitar os nossos servidores para a gente estar atendendo da melhor maneira possível o cidadão de Valadares e região. Questionado sobre a situação do estoque de medicamentos nas unidades de saúde, André Merle esclareceu que a situação está se normalizando. Hoje está dentro de um padrão normal, a gente vai melhorar essa questão. No setor público é muito burocrática a questão da aquisição dos medicamentos. Nós sabemos que tem empresas que não querem fornecer ao setor público, a gente tem muitas licitações desertas, que aí nós temos que fazer compras emergenciais, mas está normalizando e a gente, é um pedido nosso ao secretário Leandro, que realmente de uma vez por todas normaliza essa questão dos medicamentos, que em breve estará tudo certinho, tudo normalizado. O secretário municipal de saúde de governador Valadares destacou que aproximadamente 80% das ações do programa estão em andamento. Dessas ações que foram apresentadas, 80% delas já estão em andamento, em fase de efetivação. Vários desses itens aos quais nós apresentamos que serão adquiridos e mudados nas unidades, camas, poltronas, questões de climatização, todos esses itens já foram adquiridos, já foram entregues, já estão no almoxarifado do município, estão aguardando intervenções estruturais que também já estão sendo feitas, tanto no hospital quanto nas unidades de saúde. O secretário ainda esclareceu sobre as unidades de saúde que serão construídas em alguns pontos da cidade. Existe uma regra já do governo federal para a questão de financiamento na atenção primária. Então é considerado quantitativo populacional, é considerado também algumas questões geográficas que são definidas pelo Ministério da Saúde. Então a partir desses padrões o Estado também fez um desenho com requisitos de financiamento. Então nós apresentamos essas áreas com essas quantidades populacionais, qual a cobertura que era desenvolvida nessas localidades e aí o Estado aprovou então o financiamento, esse recurso já se encontra em conta, os projetos já estão finalizados, já em fase de revisão e a gente imagina que talvez já nos próximos 40, 45 dias a gente já tenha iniciado o processo licitatório para iniciar esse ano ainda as obras dessas 10 unidades. A notícia é boa e que seja concluído o quanto antes para dar uma desafogada nessa questão da saúde aqui. Valadares que acaba sendo uma cidade polo, que recebe as cidades vizinhas aqui. E a gente sempre vai lembrar da necessidade do governo do Estado finalizar a obra ali do hospital regional, aquele localizado ali na BR-116. A gente espera esse aparelho para desafogar por vez a saúde aqui na nossa região.